Salve Família, esse é o Ofício, mais um videozão top pra vocês E é isso aí galerinha, pra você que tá chegando agora ao meu, ao seu, ao nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe e comente nossos vídeos e ajude o nosso canal a crescer Vem comigo família Como enfrentar a resistência e resolver problemas Isso é o que eu vou tentar explicar pra vocês Vídeo de hoje, beleza galera? Vem comigo Uma pessoa pode permanecer parada, numa correnteza Mas não no mundo dos homens, beleza? O homem que nunca muda a sua opinião é como água estagnada E cria répteis da mente Beleza galera? Então mude, age agora O homem que nunca altera seus padrões de comunicação Encontre-se na mesma lama perigosa Lembre-se Que não há essa coisa chamada resistência Há somente comunicadores inflexíveis Que empurram na direção errada Um bom comunicador, em vez de se opor aos pontos de vista de alguém É flexível e tem recursos suficientes Para se sentir a criação da resistência Encontrar pontos de concordância Alinhar-se com eles E então direcionar a comunicação da maneira que queira Beleza galera? Essa é a chave de todo bom relacionamento com as pessoas Se você está em uma comunicação com uma outra pessoa E encontra resistência Você tem que automaticamente identificá-las E mudar o jogo Beleza galera? Essa é a dica O melhor saudado não ataca O lutador superior vence sem violência O maior dos conquistadores vence sem esforço O gerente mais bem sucedido Dirige sem se impor Isso é chamado não agressividade inteligente Isso é chamado superioridade dos homens E ligado galera Estude É importante lembrarmos que certas palavras e frases Criam resistência e problemas Vigie as suas palavras A pessoa que é muito insistente em seus próprios pontos de vista Encontra poucos para concordar com ela Beleza? Mude Se adapte Reaja inteligentemente Mesmo a um tratamento não inteligente Beleza galera? Tudo que alarga a esfera dos poderes humanos Que mostra ao homem que ele pode fazer O que pensa que não pode é valioso Você pode persuadir melhor Por meio de entendimento Do que de conquista Beleza galera? Essa é a pequenina mensagem que eu tentei passar no vídeo de hoje para vocês Eu espero que tenham entendido Beleza galera? E se você não entendeu Estude Persista em seus conhecimentos Beleza galerinha? Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês Fui!